1, 2, 3, 4, 5, 6 e correu mais um ali ó, eles ficam aqui ó, nesse número, atrás do mercado dia, acho que alguém traz ação pra eles, ó tudo filhote, oh meu Deus do céu, passei do nada aqui, aqui ó, tem um filhotinho aqui ó, foi bebê